A farmacêutica AstraZeneca vai atrasar a entrega da vacina contra a Covid-19. A empresa diz que aguarda os resultados de testes clínicos que devem sair até o fim do ano. O Reino Unido só vai receber 4 milhões de doses em 2020. A estimativa inicial era de 30 milhões. Aqui no Brasil, a previsão é de que 30 milhões de doses sejam entregues em fevereiro.